É balaní É balaní É balaní Essa aqui é pra bandida, hein, porra? Eu não sei de onde vem Fuzil e pistola Não quer mais de cem Preparado na esquina de plantão O cunhado, o mano, o Jamie, o monstrão Vou dizer pra você O chão vou de madrugada, o infuso Mas agora é a hora Levanta a mão e faz o sinal, aê Bondido do santuário tá roubando tudo E não tão nem ligando pro que vão dizer Armamento pesado E se vier blindado Que se foda tudo A bala vai comer Bondido do santuário Tá roubando tudo E não tão nem ligando pro que vão dizer Armamento pesado E se vier blindado Que se foda tudo A bala vai comer É balaní É balaní É balaní É balaní Eu não sei de onde vem Fuzil e pistola Não quer mais de cem Preparado na esquina de plantão O cunhado, o mano, o Jamie, o monstrão Vou dizer pra você O chão vou de madrugada, o infuso Mas agora Mas agora é a hora Levanta a mão e faz o sinal, aê Bondido do santuário tá roubando tudo E não tão nem ligando pro que vão dizer Armamento pesado E se vier blindado Que se foda tudo A bala vai comer Bondido do santuário Tá roubando tudo E não tão nem ligando pro que vão dizer Armamento pesado E se vier blindado Que se foda tudo A bala vai comer É balaní